Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Galera, e hoje apareceu mais uma nova opção aqui no Serasa, tá? Agora você pode solicitar, se estiver disponível, o cartão de crédito Neon. É isso mesmo, o cartão de crédito Neon que agora está com a taxa de aprovação bem legal. Então se você tem interesse em estar solicitando, através do meu código de indicação, vou deixar na descrição desse vídeo, tá galera? Mas eu quero te mostrar hoje a respeito do Serasa. É a primeira vez que vi aqui no Serasa o cartão Neon disponível, tá bom? Se você quer saber mais, deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal, que vou te mostrar através do Serasa se a aprovação é fácil ou não. Então, confira aqui todo o passo a passo, tá? Bom pessoal, primeiramente eu quero dizer que essa oferta está disponível no Serasa da minha mãe, na conta dela, ok galera? E ela me emprestou para eu estar fazendo todo esse procedimento e mostrando para vocês que realmente está disponível o cartão Neon para solicitar através do Serasa. Então, confira aí se sua pontuação de score estiver acima de 501 pontos, provavelmente essa oferta já pode começar a aparecer para vocês, tá bom? Então, eu vou vir aqui na opção oferta de cartões, né? Vocês podem ver que tem dois cartões disponíveis. E aqui pessoal, vocês percebem, né? Temos dois ofertas de cartões de crédito disponíveis. Já vou mostrar para vocês, né? A primeira aqui é do Neon. E a segunda aqui é do Santander, né? Santander sempre está por aqui, mas não aprova nada, tá? Voltando aqui para o Neon. Bom pessoal, o que vocês podem perceber é que a chance de aprovação é boa, né? Significa dizer que se você solicitar esse cartão aqui pelo Serasa e em seguida abrir sua conta Neon, as chances de conseguir aprovação são bem grandes, tá? Então, vá no Serasa e confira se tem essa oferta disponível para vocês. Aqui é o cartão Visa Internacional da variante Gold, tá? A bandeira Visa, anuidade zero e o limite aqui ele já mostrou, né? Que tem disponível R$1.480,00. Então, está o limite inicial bem interessante, tá galera? Aqui abaixo vocês podem ver. Principais benefícios, né? Na verdade aqui, são anuidade zero. Ele não te dá cashback, não te dá nada, tá galera? Não dá dinheiro de volta. Basicamente, anuidade zero. Mas, já é um ponto positivo, né? No mês que você não utilizar esse cartão, você não vai pagar nenhum valor de anuidade. Aqui mais abaixo ele informa. Esse pedido será finalizado no site ou aplicativo do parceiro. Então, por isso que é interessante, né? Você solicitar se tiver disponível aqui pelo Serasa e em seguida você abrir sua conta no Neon. E possivelmente você terá uma aprovação bem rápida, tá galera? Então, é basicamente esse o vídeo de hoje, mas para compartilhar com vocês e informar que o Banco Neon já está liberando cartão de crédito através do Serasa, tá? Geralmente era bem difícil você ver essas opções aí no Serasa. Tinha mais aí, Itaú, Santander, Bradesco e Banco do Brasil, né? Agora vocês podem ver que os bancos digitais estão com força total aparecendo diretamente aí nas ofertas do Serasa. Me contem aqui abaixo nos comentários. Você já recebeu uma oferta de cartão de crédito Neon através do Serasa? Qual outro banco mais que você recebeu essa oferta de cartão? Comentem aqui, tá bom? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. E se você não recebeu sua oferta no Serasa e tem interesse em abrir sua conta no Banco Neon, o link para a abertura vai estar na descrição do vídeo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu! Can't move on till I let go E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri